Uma dona de casa dos anos 50 que mora com o marido em uma comunidade suburbana perfeita percebe que tem alguma coisa muito errada com as pessoas que ali moram e começa a suspeitar do que está por trás desse projeto. Essa é a sinopse de Não Se Preocupe Querida, filme que desembarcou na HBO Max este mês. Esse filme deixa diversas perguntas no ar. O que realmente aconteceu com Alice naquele final? O que era o avião vermelho? Qual era o significado daquelas alucinações bizarras de Alice? O que diabos acontecia ali na comunidade Vitória? E quais os significados escondidos? Fica aqui nesse vídeo até o fim que vamos entender tudo e mais um pouco. Mas não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar esse vídeo se você realmente gostar. Tudo parecia bem no bairro Vitória. Num subúrbio utopicamente perfeito dos anos 50. Onde os homens saem para trabalhar todos os dias e as mulheres ficam cuidando da casa, fazendo a comida e aguardando a volta dos maridos no final do dia. Mas um dia Alice começa a suspeitar que existe algo muito estranho por trás da perfeição daquele lugar. Comunidade comandada por Frank, que recita todas as manhãs instruções muito estranhas para as mulheres enquanto seus maridos estão no trabalho. Algumas coisas passam a chamar a atenção de Alice. Flashes estranhos de mulheres dançando. O comportamento estranho da vizinha Margarete. Que afirmava que tinha algo estranho acontecendo ali. Não era para elas estarem ali. Ela chega ao ponto de cortar a garganta na frente de Alice. Mas a morte acaba encoberta por todos. Que afirmam que nada demais já tinha acontecido com ela. Mas Margarete nunca mais foi vista desde então na verdade. Depois de presenciar a queda de um avião. Alice segue o local da queda num local afastado da cidade. Território proibido para as mulheres. Que só deveriam ficar ali perto da cidade mesmo. Lá ela descobre uma estrutura onde aparentemente os homens trabalhavam. Tipo um QG mesmo. E ao tocar no local, acordou em sua cama. Sem muitas explicações ainda. Vemos Alice criar coragem de questionar tudo para Frank. Numa mesa com muita gente. Isso depois da festa bizarra de promoção do seu marido Harry Styles. Ou melhor, Jack. Ela questionou, por exemplo, o fato estranho de todas as mulheres ali terem conhecido seus maridos da mesma forma. Obviamente tinha algo errado ali. Só que ao desafiar Frank, Alice se lascou. Porque foi enviada para fazer um tipo de lobotomia. Para esquecer tudo de novo. E Jack, o marido dela, não passou o pano e acabou deixando ela ir. A partir daqui, todo o mistério é revelado. Em vez de esquecer tudo, Alice acessa suas memórias. E as memórias da vida real. Ela, na verdade, era uma médica que trabalhava pra caramba. Sustentava a casa e não conseguia dar tanta atenção para o marido Jack. Viviam num lugar bem diferente da Comunidade Vitória. Um lugar sombrio. E tinham alguns conflitos por conta do excesso de trabalho de Alice. Eis que Jack escuta um podcast do Frank. Que estava fazendo propaganda de um tipo de tecnologia. Que permitiria que casais vivessem numa realidade virtual. Simulando os anos 50. Numa sociedade perfeita. Pra ele. Onde as mulheres ainda eram submissas e ficavam em casa. Enquanto os maridos sustentavam a casa. Só que era algo tão obscuro. Que não validava o consentimento das mulheres inseridas na simulação. Era um tipo de sociedade secreta mesmo. Então Jack, devido aos problemas entre o casal. Colocou Alice à força na simulação. Mas ele só podia ficar lá por um tempo. Jack saia por um período pra trabalhar. E sustentar a estadia dos dois ali no mundo virtual. Enquanto Alice ficava 24 horas por dia presa na simulação. Jack tinha que economizar tanto. Que vivia a base de ato em latado. Por isso que no começo do filme. Ele reclama do prato lá dentro da simulação. Não sei se vocês lembram. Voltando pra simulação. Alice confronta Jack. Já que ela lembrava de tudo. E na discussão. Ela acaba acertando a cabeça dele. E ele acaba morrendo. Descobrimos então. Que quem morre na simulação. Também morre na vida real. É tipo Matrix o negócio ali. Falando em Matrix. O clássico sci-fi. É uma referência aqui. O enredo desse filme. Se concentra na jornada do herói. Decidindo se desconectar de uma simulação perfeita. Mas irreal. Em favor de uma vida mais dura na realidade. Bunny. A melhor amiga de Alice. Aparece e revela que sabia de tudo. E estava lá por vontade própria. Na vida real. Ela tinha perdido os filhos. E pôde reencontrá-los dentro da simulação. Mesmo que fossem apenas simulações de crianças. Porque as crianças não estavam conectadas a ela. Bunny fala pra Alice ir até o QG dos homens. Era a única saída da simulação. Ela já tinha ido lá antes. Isso comprova que ela até conseguiu sair anteriormente. Mas provavelmente Jack colocou ela de volta. Outro ponto interessante aqui. É a referência a Alice no País das Maravilhas. Alice é a personagem principal. Bunny. Que é coelho em inglês. Numa referência ao coelho branco. E a série de espelhos que vemos no filme também são referências. Isso tudo nos remete também a aquele avião vermelho. Com certeza Frank não programou aquele avião na simulação. Ou foi um bug na programação. Ou alguém colocou um easter egg ali. Mas pra mim a mais provável explicação é que aquilo foi gerado pela mente de Alice. Tentando buscar uma saída do local. As próprias visões da Alice eram claustrofóbicas. Exprimindo ali a agonia de Alice presa numa simulação sem poder sair. As mulheres dançando que ela via a todo momento. Faziam parte do processo de ingresso na simulação. Por isso ela via isso a todo tempo. Flashes dessas coisas. Durante a fuga de Alice. O líder da organização acaba morto pela própria mulher Shelly. Shelly aparentemente era controlada por Frank. E de repente sem muita explicação despertou. E acabou se vingando do marido. Mesmo perseguida pelos caras do macacão vermelho. Alice conseguiu chegar ao QG. E sair novamente da simulação. Mas o filme acaba sem revelar o que acontece depois. Vamos lembrar que Alice estava amarrada na cama. E talvez bem debilitada. Por estar um tempo considerável sem se alimentar normalmente. Ela deve ter acordado e visto o marido morto do lado. Mas teria que torcer para algum vizinho com certeza e resgatá-la. Mas no fim as mulheres acabaram se rebelando e derrubando aquela sociedade que as deixava submissa. Galera, esse filme aqui é Amo e Eu Odeie. Muita gente não gostou do filme. Por isso ele tem umas notas polêmicas nos sites especializados. Mas eu achei muito bom o plot. Fui assistir sem saber quase nada do filme e fui surpreendido. Tem umas forçadas de barra em algumas reviravoltas como vocês viram. Mas ok. Mas me contem aí o que acharam desse filme. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.